Ai meu povo, bom dia! Como é que vocês estão? Como é que tá a saúde? Como é que tá a família? Sei! Então gente, hoje eu vou tá fazendo um vídeo aqui na casa que eu trabalho, né? Hoje eu vim fazer festinha aqui. Então gente, eu vou tá começando pelos vidros. São agora de manhã cedinho, né? É de manhã. Eu vou tá limpando os vidros, vou mostrar alguma coisa que eu vou fazer aqui nessa casa. Então, pessoal, eu vou... A prioridade é eu ajustar os vidros, né? Então eu vou tá lavando os vidros em primeiro lugar e aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou tá mostrando alguma coisa pra vocês, mas eu vou ver o que eu posso gravar. Eu vou gravar mais, tipo assim, não falando muito porque tem um bebê aqui nessa casa, né? Agora ele não tá no momento agora aqui porque ele foi se vacinar, mas depois ele vai tá. Ele vai tá dormindo, às vezes vai... Eu não vou tá fazendo muito barulho, eu não vou tá falando muito alto, né? Pra não tá acordando o bebê. Mas eu tô aqui, ó, no quartinho dele aqui, eu tô lá limpando os vidros do quarto do bebê, né? Então eu vou limpar todos os vidros dessa casa. Gente, é muito maravilhoso limpar esses vidros. Eles são uns vidrão grandes, assim. Umas vidraça grande, né? É bem fácil de limpar. Então eu vou tá mostrando alguma coisa hoje pra vocês aqui. Então bora pro meu dia de faxina! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau. 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 Então, meu povo, terminei o serviço aqui, né? Da casa que eu trabalho, ó. Agora tô indo pra casa, né? Acabei o serviço, agora tô indo pra casa já quatro... Quatro horas, só. então acabou o meu serviço então se vocês gostaram dessa minha faxina vocês deixam o like compartilhem com os amigos se inscrevam no meu canal pessoal e assistam os anúncios um abraço a todos os meus inscritos os novos que entraram por faz pouco tempo que entraram um abraço a todos os meus inscritos inscritos que entraram e então pessoal né, tô indo pra casa agora e até o outro vídeo tchau